Em junho do ano passado, o seu Luiz começou a sentir dificuldades para urinar. Eu sentia muita dor e muita dificuldade para urinar. Após o exame clínico, o médico pediu uma ressonância magnética para fazer o diagnóstico. Sem isso, ele não pode iniciar o tratamento. Apesar do pedido ter sido de urgência, oito meses se passaram e nada do exame ser marcado. Não tem nem previsão, não tem nada, não tem previsão nenhuma. Então a gente não tem resposta nenhuma. Seu Luiz é um dos 10.500 moradores de Vitória na fila para a realização de um exame de alta complexidade pelo SUS e que são realizados pelo Estado. Em alguns casos, a espera ultrapassa dois anos. Nesta sexta-feira, a Prefeitura de Vitória anunciou que vai oferecer os exames pelo município por meio de contratos com clínicas, laboratórios e hospitais particulares. O que a gente está credenciando essas empresas, já saiu no diário oficial, já foi publicado. Elas têm até o dia 8 para se credenciarem junto ao município de Vitória, Secretaria de Saúde de Vitória. Após isso, a gente faz análise documental e já faz a assinatura dos contratos com essas empresas, já para prestar serviço para a nossa população. Ao todo, seis exames de alta complexidade vão ser ofertados. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, densitometria óssea, medicina nuclear, eletroencefalograma e polisonografia. A Prefeitura também vai ofertar consultas com neurologista e psiquiatra. Nós constatamos que existem muitas pessoas, muitos munícipes, muitas famílias aguardando esses exames. São exames importantes, de alta complexidade e que as pessoas, claro, precisam do diagnóstico para terem o tratamento ideal. Nós estamos falando aqui sobre vidas humanas e vida sempre é prioridade da nossa gestão. Quem está na fila sabe que o tempo é valioso na busca pela saúde. Eu não sei o problema, também não sabe o que, não tem o exame, como é que ele vai saber? Como é que ele vai dar o remédio certo para poder combater com a doença que você tem? Não tem como.